Acessem agora no YouTube DJ Augusto e DJ Tiago de Paratybe Futo patinhas e você não paga não Pra você eu não cobro nada porque você é o chefe Mete tudo, mete tudo, guia o sensor e pegue Mete tudo, mete tudo, guia o sensor e pegue E Marques, carnalhão, e a diferença Ai mãe, a culpa é que parei Mete tudo, mete tudo, guia o sensor e pegue Mete tudo, mete tudo, guia o sensor e pegue Mete tudo, mete tudo, mete tudo, mete tudo Ele na fita, labra no beat até morrer O bagulho é doido, labro, estilo e trilha Final de semana, a gente gera lá no pina Tu é uma bandida e é só tapar na raba Combina com a gente, bandido da quebrada Canção de patinhas e você não paga nada Pra você eu não cobro nada porque você é o chefe Mete tudo, mete tudo, guia o seu só lhe pegue Mete tudo, mete tudo, guia o seu só lhe pegue E marca esse canalhão da igreja E aí, maninha, puta, que pariu Mete tudo, mete tudo, guia o seu só lhe pegue Mete tudo, mete tudo, guia o seu só lhe pegue Mete tudo, mete tudo, mete tudo, mete tudo Ele na fita, labrando o beat é terror Ele é pra rapida, gravar a rapida Gente, Diego, a mídia aceita, meu amor